Fala meus amores, gente, eu sou o Vendeudinho E tô passando pra dar um subzinho rápido Então vejam o vídeo até o final, viu? Eu estou muito emocionado Em saber que Vocês agora vão ver O nosso primeiro comercial Do hidratante e folante, gente O comercial é lindo Está em cima do meu vídeo Então, gente, vamos lá Roda o BT do novo comercial Use você agora O novo hidratante e folante Para você, quer ter uma perna assim Macia Cheirosa Gostosa Outro nível Bem-vindo ao verão Meu Deus Que porra é isso? Gente, esse é o comercial Mas Não vou dizer ridículo, né? Porque tem que se elogiar Esse é o comercial mais bonito Que eu já vi Toda minha vida Então, gente Hoje é vocês Façam que nem o vídeo fala Use o novo hidratante e folante Tchau, tchau E até a próxima E deixe seu like, viu, gente? E se gostaram do vídeo Comenta Se não gostaram Não digam nada Beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau